Eu consegui verbalmente mandar ele pra fora. E ele foi? Ele foi. E aí, vamos lá. Chegou fora, o que ele teve como reforço? Porque ele fez uma coisa que você pediu. Nenhuma, eu fechei a porta. Tá vendo? Entende como sair pra ele não é legal? Vamos supor. As coisas já saíram, já. Mas geralmente quando ela tá aqui, aí sei lá. Eu vou ligar o ar. Aí eu vou fechar a porta. Tá? O que eu faço? Vem cá, luta. Olha a diferença do negócio. Ao invés de eu pegar e falar. Escreve aí, sai. Entende que ela ganha? Ela saiu, eu dei um ok. Isso, muito bom. Aí ela, ah, então beleza. Quando eu saio é isso. Diferente do sai daqui. Sai daqui é perder muito. Agora, vamos lá no outro. Vem cá, vai. Então, muito bom. Yes. É o jeito que eu pago ela. Ela entende isso. Por quê? Eu coloquei isso nela. Por isso que eu falo. Tudo é modelagem. É a forma que você modela. É a forma que você modela. É a forma que você modela. Obrigado.